Eu não sei se são amigas Não sei se é a família que te fazem girar a cabeça Eu não consigo parar de pensar Como tu foste capaz de me trair, amei Momentos lindos que vivemos, eu e tu namorando Eu e tu nos beijando, foi lindo Momentos lindos que vivemos, eu e tu namorando Eu e tu Sou pura e fé das tuas fraquezas Sou pura e fé dos teus caprichos Sou pura e fé das tuas fraquezas Sou pura e fé Sou um preso condenado às tuas ofensas Não aguento ser maltratado Eu não suporto mais Chega de mentiras, bebê Não culpa tuas amigas, bebê Você é falsa, mentirosa Eu não suporto mais Vai, vai de vez Eu não te quero mais Por mais que tu insistas Eu não te quero mais Eu quero que me fale exatamente o que queres Em vez de me fazeres de maluco, oh mulher Momentos lindos que vivemos, eu e tu namorando Eu e tu Nos beijando, foi lindo Momentos lindos que vivemos, eu e tu namorando Eu e tu Sou pura e fé das tuas fraquezas Sou pura e fé dos teus caprichos Sou pura e fé das tuas fraquezas Sou pura e fé Sou pura e fé das tuas fraquezas Sou pura e fé dos teus caprichos Sou pura e fé das tuas fraquezas Sou pura e fé Sou pura e fé das tuas fraquezas